É muito bom ser criança Como é bom ser criança Pula, canta, brinca e diverte Como é bom ser criança Pula, canta, brinca e diverte Como é bom criança cansa de brincar Criança gosta de pular Criança não esconde o que tem pra falar Como é bom ser criança Pula, canta, brinca e diverte Como é bom ser criança Pula, canta, brinca e diverte Como é bom criança cansa de brincar Criança gosta de gritar Criança não esconde o que tem pra falar Ah, 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 ah Canta com a sorte e brinca!